Muita expectativa para o maior encontro mundial da água, que acontece em Brasília de 18 a 23 de março. E para receber os participantes de mais de 100 países, a cidade passa por uma série de preparativos. A estrutura do evento já está quase toda pronta. Eu diria que nós estamos bastante avançados, está tudo dentro do cronograma. A cidade de Brasília irá receber, com toda a estrutura pronta, os mais de 40 mil visitantes. Hoje nós estamos com 80% do fórum preparado. Já iniciamos a segunda etapa do processo de preparação, que é a recepção dos expositores montando os seus próprios espaços. As atividades vão ocorrer em dois lugares. No Centro de Convenções Ulisses Guimarães e nessa estrutura que fica aqui no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília, Managarrincha. Aqui, uma novidade será a Vila Cidadã, um espaço reservado para debates, atividades culturais, exposições e uma área de alimentação. E falando em alimentação, os restaurantes da cidade prepararam um esquema especial para receber os turistas. Um cardápio inglês, alguém que fale, pelo menos o inglês nos turnos para poder atender, para atender esse público. E a gente está fazendo promoções também. Neste restaurante, o prato escolhido para conquistar o público foi essa moqueca de camarão tradicional dos estados da Bahia e do Espírito Santo. Na receita, ingredientes tipicamente brasileiros, como o leite de castanha do Pará e o azeite de dendê. O cheiro está uma delícia e eu não vou resistir não, viu? Vou provar. A rede hoteleira da cidade também está na expectativa para receber os turistas durante o evento mundial das águas. O esperado é que cerca de 90% dos quartos sejam ocupados. Temos uma rede hoteleira com capacidade enorme de meios de hospedagem, temos um sistema de gastronomia que é considerado o terceiro polo gastronômico do Brasil. Então, tudo isso junto e com o empenho do próprio governo em tentar fazer o melhor para a cidade, eu acho que nós teremos um evento que vai ter uma repercussão não só nacional, mas mundial. E com isso nós teremos oportunidade de trazer para a capital da república novos eventos com essa envergadura. Nós temos tudo para deixar registrado o sucesso desse evento e o meu desejo é que venha mais.